Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o Pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, amanhã é dia de comemorarmos a independência do Brasil. E é também um bom momento para celebrarmos a democracia. Nenhum país é de fato independente se o exercício pleno da democracia. A democracia é mais do que votar no dia da eleição. É lutar pela conquista de direitos. O direito de fazer três refeições por dia, morar com dignidade, ter um bom emprego, salário justo, segurança para cuidar da família e conquistar um futuro melhor para nossos filhos. Democracia não é um pacto de silêncio. É o debate entre as opiniões divergentes que compõem a sociedade. Democracia é o diálogo, é a convivência civilizada entre opostos. É o respeito à vontade do povo expressa livremente nas urnas. Não é o direito de mentir, esparar o ódio e atentar contra a vontade do povo. Em momentos decisivos da história, a defesa da democracia é capaz de unir adversários de longa data. Foi assim na construção da aliança para garantir a governabilidade do país após as eleições de 2022. Foi assim no 8 de janeiro de 2023, quando democratas de quase todos os partidos se uniram para derrotar a tentativa de golpe. Daquele dia em diante, deixamos bem claro ao mundo que o Brasil é um país onde a paz e a liberdade imperam, mas não é um território sem lei e sem ordem. Minhas amigas e meus amigos, A vitória da democracia permitiu que trouxéssemos de volta as políticas de inclusão social que retiraram milhões de pessoas da pobreza. Permitiu que tivesse de novo uma política externa ativa e altiva, à altura da grandeza do Brasil. Que a saúde e a educação voltassem a ser prioridade. Que a ciência derrotasse o negacionismo. E que o combate a todas as formas de desigualdade voltasse à ordem do dia. Permitiu a convivência harmoniosa entre executivo, legislativo e judiciário. E também que firmássemos parceria entre o governo federal, governadores e prefeitos, independentemente do partido político de cada um. Foi assim na seleção das obras prioritárias do PAC, o programa de aceleração do crescimento para cada estado e cada município. Foi assim no socorro imediato às vítimas das calamidades, a exemplo da vexeta do Rio Grande do Sul e agora também das queimadas no Pantanal e na Amazônia. E será assim também na criação de uma política nacional de segurança pública, em diálogo com os 27 governadores. Juntos, vamos derrotar o crime organizado. Minhas amigas e meus amigos, nenhum país é de fato independente quando tolera a ameaça à sua soberania. Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda. Nenhum país do mundo é de fato independente quando o seu povo perde a esperança. Por isso, comemoramos a volta da capacidade de sonhar da nossa juventude, graças à geração de oportunidades para todos e todas. Por isso, comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação de cerca de 3 milhões de empregos com carteira assinada. É a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos e o crescimento da economia. Por isso, comemoramos o aumento do poder de compra e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Temos muitos desafios pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. Viva a independência do Brasil, viva a democracia. Viva a democracia.